Amo você, você me ama, somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo te direi, meu carinho é pra você. Amo você, você me ama, somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo te direi, meu carinho é pra você. Eu amo vocês! Amo você, eu amo você. Amo você, eu amo você.